E agora uma alimentação anti-inflamatória, variar meu povo, legumes, frutas, oleaginosas, os grãos, tem gente que me pergunta aqui da linhaça, do gergelim, pode comer, usa lá na vitamina de frutas, bota isso no seu lanche, as castanhas, a cúrcuma, na comida pode, cápsula não, você não vai tomar suplemento lá com cúrcuma, mas você vai usar na alimentação. Na verdade isso não é exatamente só o alimento que é inflamatório, tá gente? Claro que os industrializados eles tem uma carga pesada, mas o que acontece? Aquilo vai gerando acúmulo de gordura na gente, mulherada, gordura visceral, a gordura abdominal e aquilo ali é o que? Inflamatório. Se você tem uma barriguinha aí hoje, ou pequeno ou grande, saiba que essa gordura aí, ela tá causando inflamação em você. E outra, pra galera que tá tratando um câncer de mama do tipo receptor hormonal positivo, é nessa gordurinha aí que a gente tem também transformação de estrogênio. Então é um duplo risco. Então é um duplo risco.